Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar, amanhã de quinta-feira, hoje dia 14 de outubro de 2021. Estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. O AgroLink News tem o apoio da BASF, então proteja o seu legado. O herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Ao longo desta edição, nós vamos falar sobre as expectativas de crescimento na produção de milho, de acordo com dados da Conab. Tem ainda as análises e as tendências do mercado da safra de grãos no Brasil. Infelizmente, foi constatado um caso de peste suína clássica no estado do Ceará. Vamos trazer informações a respeito deste caso e ainda atualizar a previsão do tempo e também trazer os indicadores econômicos. Acessando agrolink.com.br você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Acessando o nosso site, você vai saber que o governo federal realizou a entrega de títulos para famílias assentadas em São Paulo. A titulação de assentamentos teve o objetivo de promover a segurança jurídica no campo, trazer acesso ao crédito rural, além de garantir a inclusão produtiva dos agricultores familiares. Na soja, os trabalhos de plantio já chegam a 10% de toda a área total do país. O melhor desempenho foi observado no Mato Grosso, que é o maior produtor da oleaginosa. No Rio Grande do Sul, a colheita do trigo iniciou com uma expectativa de safra recorde. O estado gaúcho pode produzir mais de 3 milhões e meio de toneladas do grão. E no mercado interno, a venda de panetones deve movimentar quase 900 milhões de reais neste ano de 2021. Muitos supermercados já estão ofertando produto. Estes alguns dos principais destaques desta quinta-feira. E nós iniciamos o programa de hoje falando sobre saúde animal. Isso porque foi divulgado, foi confirmado, melhor, a descoberta de um caso de peste suína clássica. A doença, ela foi constatada em um animal no estado do Ceará. E quem nos traz mais detalhes é a repórter Elisa Malicheschi. Muito bom dia. Olá, Rivas. Bom dia. O Brasil voltou a registrar um novo caso de peste suína clássica. O Ministério da Agricultura já notificou a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, sobre a ocorrência no estado do Ceará, que não faz parte da zona livre da doença. A peste foi diagnosticada no dia 14 de setembro em um animal de produção caseira e a confirmação foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Minas Gerais. Segundo a OIE, foram registrados casos em nove animais na cidade de Marco, a cerca de 220 quilômetros de Fortaleza. Oito animais morreram e um foi sacrificado. Por não ser zona livre de peste suína clássica, o Ceará já tem restrições para a circulação de animais e produtos entre o estado e áreas consideradas livres da doença. A peste suína clássica é diferente da peste suína africana, sendo menos grave. A doença também não é transmitida para os seres humanos. Mais informações você confere no portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações e agora vamos saber como fica o tempo. Manhã de quinta-feira vamos até o site AgroLink barra AgroTempo conferir a previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, aquela região de baixa pressão que se formou ontem sobre o Paraguai e que avança sobre o Brasil ganhou intensidade. E além disso, a configuração dos jatos de baixos níveis, os ventos mais intensos do quadrante noroeste, estão favorecendo o suporte de ar quente e úmido da região norte para o centro-sul do país. Este cenário é muito favorável para a ocorrência de fortes tempestades. Os índices que medem o grau de instabilidades estão indicando valores muito expressivos, sinalizando que essas chuvas poderão ocorrer de maneira bastante intensa e com alto potencial para a queda de granizo. As localidades que poderão registrar estas tempestades ficam ao sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná, o oeste catarinense, uma grande área da parcela oeste e central do Rio Grande do Sul. As projeções indicam que os maiores acumulados poderão ocorrer na fronteira sul do Mato Grosso do Sul. O modelo americano aponta para valores superiores aos 80 milímetros e não é muito diferente das demais projeções. Os temporais poderão ser localmente fortes também em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, no entanto, com menores condições para tempo adverso. Mas não está descartada a possibilidade do registro de granizo no sul de Minas Gerais de forma isolada. Sobre o Mato Grosso, Goiás, Tocantins e sul do Pará, as chuvas também estão previstas, mas de maneira pontual. Na faixa extremo norte do país, as condições para chuvas são menores, mas não estão descartadas algumas pancadas rápidas e passageiras sobre o Acre, Amazonas e norte do Pará. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo aí no estúdio e desejo a todos uma excelente quinta-feira. Muito obrigado pelas informações e agora nós vamos seguir adiante falando sobre a produção da safra de grãos no Brasil. A Conab apontou uma tendência de alta na produção de milho para o ciclo 21-22. De acordo com a companhia, a produtividade do grão deve subir mais de 27%, enquanto a produção terá um acréscimo de mais de 30%. A expectativa é de que sejam colhidos mais de 5,5 kg por hectare, o que deve totalizar em uma produção superior a 116 milhões de toneladas. Em termos de consumo interno, a Conab também espera um aumento de mais de 3% na comparação com a safra passada. E o mercado brasileiro deve consumir mais de 73 milhões de toneladas de milho. Já que nós estamos falando sobre esta importante cultura que movimenta o setor do agronegócio brasileiro, a gente aproveita para acompanhar a análise do zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, Felipe Fabri. A produção nacional de milho primeira safra está estimada em 28,33 milhões de toneladas, um aumento de 14,5% com relação à temporada 2021. Já com relação à segunda safra de milho, o milho safrinha, que sofreu um grande impacto das questões climáticas neste ano, com quebra na produção e produtividade, nós temos a previsão de um aumento de 5,8% na área plantada no país na temporada 2021-2022, com um rendimento médio 34,4% maior em relação ao ciclo que se encerrou agora. A produção está estimada para o milho safrinha de 86,32 milhões de toneladas do cereal, 42,2% a mais do que a temporada que se encerrou há poucos dias praticamente, ou quase 27 milhões de toneladas a mais que o colhido na atual temporada. Já considerando o total da produção de milho brasileira, nós temos a expectativa de 116,31 milhões de toneladas no Brasil na temporada 2021-2022, um aumento de 33,7% do que na safra 2021. Lembrando aí que essa produção que nós tivemos na safra 2021 de milho safrinha, ela foi muito prejudicada pelas questões climáticas, como nós observamos, e acabou tendo uma quebra muito grande, então por isso esse aumento de produtividade, ele vem puxado aí, a depender das questões climáticas para os próximos meses, no caso do milho. Já para a soja, o que nós temos aí é uma expectativa de incremento de 2,5% na área semeada no país na temporada 2021-2022, e por ora a produtividade média ela foi mantida aí, próxima registrada na temporada 2021. Com isso nós temos a expectativa de 140,75 milhões de toneladas do grão sendo produzidas na temporada 2021-2022, um volume 2,5% maior que a atual temporada, lembrando que a atual temporada foi um volume recorde para a produção de soja brasileira, então nós devemos ter uma nova quebra de recorde na produção na temporada 2021-2022. Esta análise do Felipe Fabri, ele que fala diretamente da Scott Constoria, e já que nós falamos sobre soja e também milho, vamos seguir adiante, agora acompanhando as dicas do pesquisador em fitotecnia da Fundação MT, Felipe Araújo, ele que destaca como os sodicultores podem reduzir os prejuízos do chamado plantio no pó. Pensando nos prejuízos que o plantio no pó pode acarretar para um bom início de safra, vamos elencar cinco dicas que o produtor pode adotar nessa situação. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o uso de sementes de alta qualidade. Essas sementes precisam ter vigor o suficiente para conseguir absorver água o mais rápido possível e dar início ao seu processo de germinação. Segundo ponto, tratamento de semente. Uma vez que essas sementes provavelmente vão ficar mais tempo expostas numa condição adversa, sendo sujeitas ao ataque de patógenos, nós precisamos desse tratamento de semente para poder proteger essas sementes. Terceiro ponto, inoculação. É muito provável que a gente perca todo o processo de inoculação feito na semente devido às condições adversas que essas bactérias vão enfrentar no plantio no pó. Dessa forma, uma estratégia de complementação via pulverização foliar deve ser considerada. Quarto ponto, proximidade com chuvas. Cabe sempre a atenção às previsões que os institutos oficiais estão dando sobre meteorologia para que a gente consiga, ao menos, posicionar o mais próximo possível do início do estabelecimento das chuvas. E o quinto ponto, pensar sempre no nosso sistema de produção. Nós devemos adotar práticas... Muito obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos. O milho abre esta quinta-feira sendo vendido a R$ 92,00 em Campinas, no estado de São Paulo. Mesmo indicador para Erestim, no Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos. Também abre esta manhã sendo negociada a R$ 90,00 em Uberaba, Minas Gerais. R$ 90,00 em Cascavel, no Paraná. E R$ 82,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas atualizações do mercado do milho, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!